Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão, e hoje vamos dar mais um passo na nossa caminhada cronológica através da história dos games. E hoje vamos falar de um jogo de vôlei da era 8-bits chamado Great Volleyball, ou Great Volley para os íntimos, lá do Master System de 1987. Quer saber mais? Depois da vinheta. Como ele é um jogo de esporte, ele não tem nada relevante sobre história e contexto. Mas pelas minhas pesquisas, ele parece ser o sétimo jogo de vôlei da história dos games. E se eu não estiver enganado, ele é o segundo da era 8-bits. Antes dele, só tinha o Volleyball de Nintendinho. Lançado em uma época em que jogos de esportes começavam a ganhar popularidade, ele buscava trazer a emoção do vôlei para os consoles domésticos, e o que eu acho bem louvável. Tá vendo? Eu vou cometer alguns erros, assim, porque realmente não tem uma jogabilidade das mais fáceis. As mecânicas tentam seguir a ideia de um jogo de vôlei o mais próximo do real, dentro do possível, claro. E todo mundo que já jogou ou já assistiu uma partida de vôlei sabe mais ou menos quais são as regras, então eu não vou tomar nem o meu e nem o seu tempo aqui tentando explicar elas. Mas eu tenho uma ressalva quanto à regra da vantagem. A questão é que, se eu não me engano, da época em que o jogo foi feito pra cá, as regras da vantagem mudaram. Eu explico. No jogo, você, ao fazer o ponto, se a vantagem for do adversário, você passa a ter somente a vantagem, você não faz o ponto. E depois que a vantagem passa a ser sua, que você, de fato, faz o ponto. E vice-versa, né? Isso também funciona pro adversário. Isso deixa tudo mais devagar. Certamente eu teria feito muito mais pontos se não fosse essa regra antiga aí, sem dúvida. No mesmo do jogo, que é bastante simplório, até demais, você aqui tem três tipos de jogo. O modo em que você pratica fundamentos de jogo, o modo amistoso, onde você joga uma partida à exibição, e o modo tournament play, em que você disputa com outras seleções do torneio mundial. E aqui tem uma coisa legal. Você pode escolher entre oito países, sendo Estados Unidos, União Soviética, China, Coreia do Sul, Japão, Brasil, Cuba e França. E qualquer um desses países que você escolher, vai tocar o hino do país no jogo. Isso é muito legal, é muito bacana. Em oito-bit, eu acho super legal. Olha o Brasil agora. E eu achei legal, assim, desde criança, né, porque é um jogo que eu joguei na minha infância, eu achei muito legal, e até hoje eu acho legal você clicar no hino do Brasil e tocar o hino do Brasil num jogo de videogame. Eu acho demais. Pelo menos, ainda mais num jogo antigo, da época do oito-bits, então, porra, eu acho demais. No jogo em si, você controla a linha de personagens simultaneamente, os três de trás e os três da frente, o que é um pouco confuso. Aí você consegue pular, passar pro seu companheiro de equipe, né, pra ele cortar, obviamente, pular, cortar, e também você consegue devolver a bola pro adversário. Essas são as mecânicas. E aqui não tem erro. Defender e atacar é uma partida de vôlei normal. Visualmente, o jogo é muito básico, principalmente o menu. Mas ele é bem bonitinho, e eu acho que acabou envelhecendo bem. O cenário é rico em detalhes, e os sprites são muito bem construídos. Tudo de maneira bem simplória, mas bem caprichadinho também. Agora, sobre a trilha sonora, é que eu acho que é o ponto alto do jogo, é o destaque principal, porque a trilha sonora desse jogo é fantástica. Sério. A trilha sonora de Great Volleyball é muito boa, é extremamente agradável, e você pode ouvir por horas, sem enjoar, e deixar o jogo bem mais envolvente. A música do jogo é só uma, né? Eu não sei se mais pra frente a música muda, se na final a música muda, mas até onde joguei ali, é só uma música. E, cara, essa música dita o ritmo da partida. É uma música muito boa, é bem envolvente mesmo. É tipo daquela música de jogo que realmente encaixa muito bem com a gameplay. E isso, pra mim, é o ponto alto do jogo. E já que a gente tá falando de trilha sonora, eu acho que é muito bom ressaltar, mais uma vez, sobre a questão dos hinos nacionais que tocam quando os times são escolhidos. Então, cara, é muito legal, é uma imersão muito boa, e é muito bem pensado. A música é muito agradável, vai, fala sério. É, sobre a questão de desafios de jogabilidade, aqui, ao meu ver, eu ponto baixo do jogo, tá? Vocês podem ver na gameplay que eu tô sempre sendo espancado pelos adversários. Mesmo que essa gameplay que vocês estão vendo aí, eu já tinha jogado cerca de duas horas de jogo. Eu entendo que fazer um jogo de vôlei nos anos 80 pra um console de 8 bits não deveria ser tarefa fácil. Eu acho que até é uma aposta alta e por isso eu valorizo a tentativa. Mas nesse tipo de jogo, a jogabilidade é imprescindível. E o nosso querido Great Volleyball peca muito nesse quesito aqui, tá, gente? A maior dificuldade do jogo nem são os adversários em si, mas a movimentação e a jogabilidade do seu próprio personagem, do seu próprio time. Movimentar conjuntamente a linha dos jogadores parece intuitivo, mas adiciona uma camada de complexidade que é muito frustrante. Eu acho que essa forma que eles pensaram foi a forma menos complexa de se movimentar personagens e conseguir fazer o jogo fluir, mas não funcionou de forma correta, assim, sabe? Eu acho que eles tentaram uma coisa ali, mas de fato não deu certo, sabe? Não deu liga. Mesmo sendo um jogo que eu joguei muito na infância, claro, eu devia ter 20 e tantos anos sem jogar o jogo, eu tive que jogar por uma hora e no modo da prática pra começar a conseguir fazer pontos, sabe? Portanto, ele não é um jogo muito amigável pra quem tá começando a jogar, sabe? Aquele cara que vai abrir o jogo, pode ter certeza, você vai abrir o Great Volley e não vai ser um jogo que você vai começar a fazer pontos logo de cara, alguma coisa assim, então a curva de aprendizado dele é bem alta. Somando de tudo que eu falei, com a falta de tutorial e as mecânicas pouco intuitivas, tudo isso faz com que o Great Volley se torne um jogo difícil de dominar e frustrante pra novos jogadores. Quase. Uma curiosidade bacana que tem no jogo é que se você reparar no canto superior esquerdo, você vai ver durante as partidas, na arquibancada, que tem um cara que não tá nem aí pro jogo, ele tá dormindo. Eu sempre achei isso sensacional, um detalhe muito legal que eu quis compartilhar aqui com vocês. Outra curiosidade é que Great Volleyball foi um jogo da minha infância. Como eu tô mostrando pra vocês nesse vídeo aí, eu tenho o cartucho de Master System até hoje e eu tenho a caixa de um box que vinha o Great Volley também. Então é um jogo que eu cansei de jogar na minha infância. Eu também, isso é a fita original que eu tenho da época e também tenho essa daqui que é uma excelente coletânea do Master System aqui que chama Game Box. Eu tô na frente aqui, mas é justamente pra vocês verem. Sendo o Wimbledon, como vocês estão vendo aqui, o jogo de... Tênis, como o melhor deles. O Super Futebol 2, como o intermediário. E o Great Volley não é um jogo ruim, tá longe disso. Até porque fazer um jogo de vôlei não é uma tarefa das mais fáceis do mundo. É um jogo muito bom, mas eu acho que dentro desses três ele é o menos melhor, se podemos dizer assim. Great Volley, de Master System, meu queridão Master System. A jogabilidade aqui peca muito. Ela não ajuda em nada e na verdade atrapalha bastante a experiência e acho que não é o do tipo de jogo que envelheceu bem. Mas por ter uma trilha sonora muito boa, bons gráficos e principalmente pelo esforço e coragem de terem feito um jogo de vôlei em 1987 por Master System, nosso querido Great Volleyball fica com uma nota 4.9 em 10 e atualmente aparece na 13ª posição no nosso ranking que agora possui 15 jogos. Aí está o nosso ranking aí com todos os jogos. E cara, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve para fortalecer o canal, é muito importante para mim. Concorda com a avaliação? Discorda? Você já jogou Great Volley ou não? Deixe aquele comentário aqui embaixo para a gente debater depois, tá? E aí, uma coisa que eu quero falar para vocês. Não é porque a minha avaliação não foi muito boa que você não deve testar. Testem os jogos. Joguem. Aqui é para você conhecer o jogo e falar poxa, por que não testar um jogo de vôlei de 8 bits? Por favor, é um convite que eu te faço e eu gostaria muito que você testasse. Abra o jogo, sei lá, da forma que você preferir, compre o cartucho ou não. Você sabe outras formas de acessar o jogo aí. Por favor, testem o jogo. Joguem e tirem as suas próprias conclusões, tá? Gostaria muito de que vocês chegassem o dia e falassem, cara, testei o jogo porque o Rogrão falou e olha só, eu discordo dele. Achei o Great Volley sensacional. Para mim, é nota 10. Sabe assim? Eu gostaria muito que isso acontecesse, tá bom? E não perca os próximos vídeos, tá? Para a gente ver essa lista crescendo e crescendo e a gente fazendo junto essa caminhada cronológica através da história dos games. Tamo junto, um abraço e fui! Porra, eu mandei bem, tá? Eu fui bem. Aê, agora sim!